Boa tarde aos participantes, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo OpenCAD, desta vez com o tema de conceitos de estatística no MATLAB. Esse ano a OpenCAD montou uma agenda diferente de eventos, começamos com o webinar o primeiro do ano, que foi até com os professores Evandro e com o professor Diego, referente à parte mais voltada para a química, então agora é a vez do público mais voltado à estatística, então esse ano nós resolvemos mudar um pouco a nossa agenda, antes nós tínhamos eventos muito voltados a engenharias, que é o forte do MATLAB, é a principal área de aplicação, porém, MATLAB não é só para as engenharias também, ele tem aplicações para outros públicos também, então começamos com química, agora neste mês é a vez da estatística, e é isso que veremos hoje neste webinar, nessa apresentação, comigo está aqui o Pedro, dando suporte aqui no marketing, aproveito para falar para vocês também que o Pedro está colocando alguns links aqui no bate-papo, né, de algumas instituições, estes links são para baixar o software MATLAB, né, essas universidades, né, que o Pedro está colocando, são instituições parceiras da OpenCAD que contrataram, né, a modalidade de licença CWL, que é a licença para todos, todos, todo o pessoal do campus, da universidade, então, esse link que o Pedro está colocando, para quem for dessas universidades, podem acessar, né, e baixar o software MATLAB sem custo algum, de forma gratuita, né, esses links referem-se ao portal das instituições, tá, para acesso ao software. Então, vamos começar aqui, terá um tempo aqui também, é, para perguntas, para dúvidas que vocês tiverem, vamos começar, então. Então, essa será a nossa agenda de hoje, né, é um pouco extensa, mas, é, são, vocês vão notar que são, é, tópicos que eu vou passar de forma mais rápida, né, porque, é, eu quero mostrar para vocês, é, o MATLAB na prática, né, né, funcionando aqui, trabalhando na área de estatística, com alguns algoritmos voltados para análise estatística, então, aqui, essa agenda é mais tópicos, né, que eu não vou demorar muito neles, tá, só para contextualizar aqui o MATLAB, né, é, é, referente à aplicação de estatística. Então, vamos começar, o MATLAB, para quem nunca ouviu falar, né, ou teve pouco contato, ele é uma linguagem de programação, tá, ele é uma linguagem de programação própria, destinada ao processamento e visualização de dados. Toda a parte, né, de data science, ciência de dados, o MATLAB tem aí muitas bibliotecas. Além disso, como vocês veem aqui na tela, cálculos numéricos e desenvolvimento de algoritmos. Aliás, aqui, né, nessa aplicação aqui de desenvolver algoritmos, né, é muito utilizada, por exemplo, para aqueles profissionais, pesquisadores, professores que trabalham, né, com sistemas embarcados, com códigos embarcados, ou seja, eles geram, por exemplo, um algoritmo de controle e querem embarcar num hardware específico, num controlador. Então, essa área aqui, né, do MATLAB tem muitas aplicações também, só citei aqui a parte de controle. E, é, o último tópico aqui, ele diz que tem mais de 100 box, né, que são as bibliotecas, é, do MATLAB para diversas áreas. Dentre elas, só citei algumas aqui, inteligência artificial, área de controle, robótica, processamento, tanto de imagem quanto de sinal e visão computacional, sistemas embarcados, que eu já falei, tá? Enfim, tem uma série de aplicações, inclusive aqui, neste link aqui que eu vou colocar para vocês também no chat, né, na parte de solutions, essas são as aplicações do MATLAB. Repare que eu só citei apenas algumas, mas tem muitas outras, né, manutenção preditiva, já vem aqui, que é um, é, que está sendo muito, é, procurado no momento, a parte de machine learning, internet das coisas, eletrificação, então tem muitas aplicações com o MATLAB, vou aproveitar e colocar este link também, para quem tiver interesse em verificar quais são as aplicações do MATLAB, que está aqui no bate-papo também. Continuando aqui a nossa apresentação, o MATLAB é uma plataforma que cobre todo o fluxo de trabalho quando eu desenvolvo um algoritmo, por exemplo. Então, aqui, no primeiro bloco, o que nós temos é a parte de acesso e aquisição de dados. como esses dados podem chegar no MATLAB, podem ser importados para o MATLAB? Pode ser através de arquivos, né, um arquivo TXT, por exemplo, eu consigo trazer aqueles dados e jogá-los no MATLAB. Pode ser também através de banco de dados ou de softwares, como, por exemplo, uma planilha em Excel. E o último bloco aqui refere-se a hardware e instrumentos de bancada. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver sensores em campo e quiser fazer uma análise estatística daqueles dados, eu consigo trazer diretamente os dados do sensor para o MATLAB, através dessa ferramenta aqui chamada Data Acquisition, essa biblioteca. se eu estiver trabalhando, estou trabalhando lá no meu laboratório de pesquisa, tenho lá um gerador de sinal, um osciloscópio, e quero trazer esses dados para o MATLAB, também eu consigo, e lá eu faço uma análise estatística, por exemplo, através da biblioteca Instrument Control. Então, este primeiro bloco aqui, essa primeira parte do fluxograma, é a aquisição de dados para o MATLAB. Uma vez que eu estou com esses dados dentro lá do MATLAB, aí eu parto para o desenvolvimento realmente do meu trabalho, do que eu quero fazer. Pode ser, por exemplo, uma análise estatística, pode ser um desenvolvimento de algoritmo, aplicar modelos de machine learning, processar uma imagem, um sinal, enfim, tem diversas opções de aplicações e de como trabalhar dentro do MATLAB. Inclusive, aqui eu cito a aplicação de análise de textos, essa aplicação trabalha muito com essa biblioteca que falaremos aqui hoje, que é a biblioteca voltada para a área de estatística, chamada Statistics and Machine Learning. Vou dar um exemplo de uma aplicação dessa biblioteca. É quando eu quero, por exemplo, eu faço uma busca na internet, e de repente eu vejo que tem um assunto lá que está sendo muito comentado. E o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai montar uma nuvem, isso é só um exemplo, uma nuvem de palavra com, vamos dizer assim, os trending topics, quais são os assuntos mais falados no momento em tal dia, ou em tal data, ou em tal hora. Então, essa ferramenta, chamada Text Analysis do Boxes, permite isso. Por fim, o que acontece aqui, depois que eu aquisito meus dados, faço o análise, o processamento deles, qual é a última etapa? A saída aqui. É eu, por exemplo, compartilhar com outros usuários uma interface gráfica. Eu consigo desenvolver interface gráfica no MATLAB. Um outro exemplo que está até mencionado aqui no slide, eu embarcar, voltando, quando eu dei aquele exemplo de um algoritmo de controle, eu embarcar aquele algoritmo no meu controlador, a parte de Embedded Systems, sistemas embarcados. Eu, por exemplo, pegar aqueles dados que eu analisei e escalá-los em um cluster de computadores. De repente, eu quero que eles rodem lá num cluster de computadores, que eu tenho, por exemplo, no meu laboratório de pesquisa. E, por fim, a área aqui de reporting. Se eu quiser gerar um documento, isso aqui é bem útil para professores, pesquisadores. Se eu estou trabalhando numa pesquisa, quero gerar um relatório, publicar um relatório, eu gero aqui com o MATLAB. Ele tem bibliotecas para isso também. Certo? Certo. Aqui o Paulo Sérgio aqui, mandando saudações da Unesp, de Guarantir Guitá. Estou vendo aqui, tem bastante pessoas aqui também da Unesp. Obrigado, Paulo, por estar nos acompanhando aqui. Ainda contextualizando aqui o MATLAB. MATLAB em números. É legal mostrar esses números, para a gente localizar aqui, situar o MATLAB hoje. Então, atualmente, temos mais de 6.500 universidades no mundo que utilizam o MATLAB na área de engenharia, ciências, economia e finanças. Eles citaram quatro grandes áreas aqui. 70 empresas das 100 listadas nesse ranking aqui, que é a Fortune 100, que são as empresas com maiores receitas fiscais, utilizam o MATLAB também como ferramenta para desenvolvimento de seus produtos. e não podemos aqui deixar de citar as startups, as incubadoras, as aceleradoras. 7.000 dessas instituições no mundo também utilizam o MATLAB no desenvolvimento de seus produtos, sejam de área médica, robótica, parte de veículos autônomos. Então, são alguns números aqui atuais do MATLAB. A fonte dele é o site da Mathworks. Mathworks.com tem lá uma área dedicada a apresentar os números do MATLAB. E aí vem a pergunta, Leandro, legal, mas onde que o MATLAB está presente hoje também? Você passou os números, mas onde ele se encaixa? Quais são os segmentos? Então, além do setor acadêmico, eu tenho aqui as áreas aeroespacial e defesa, automotivo, farmacêutica e biotecnologia, comunicações, a área mais voltada à eletrônica, com semicondutores, aliás, automação, finanças, produção de energia, metais, dispositivos médicos, o setor ferroviário e o desenvolvimento também de software e internet, internet das coisas. Então, repare que em cada uma dessas áreas, eu posso fazer uma análise estatística. Todas essas áreas vão ter dados que eu quero trabalhar, que eu quero analisar. Então, esses são os segmentos onde o MATLAB está presente hoje. E prosseguindo aqui no webinar, vem aqui o módulo dedicado à estatística, chamado Estatísticas and Machine Learning Toolbox. Aqui é uma biblioteca à parte do MATLAB, ele não vem no, vamos dizer assim, no MATLAB básico, essa biblioteca à parte, o usuário adquire à parte. Então, aqui, o primeiro item, eu procurei destacar aqui alguns pontos dessa ferramenta. O primeiro é a capacidade de analisar dados e desenvolver modelos de Machine Learning através de aplicativos do MATLAB chamados de MATLAB Apps. Mostrarei pra vocês aqui como funciona, qual é a cara de um aplicativo do MATLAB. Vocês vão notar que eu não trabalho com codificação, eu não trabalho com linhas de códigos quando eu utilizo um aplicativo. ele facilita a vida do usuário. Inclusive, o MATLAB tem já os seus aplicativos, porém, se o usuário quiser desenvolver um aplicativo e, inclusive, compartilhar com outras pessoas, ele também tem essa praticidade. O segundo item aqui refere-se à automação de etapas que levam um tempo. Isso, quando eu falo aqui da parte mais voltada para Machine Learning, modelo de Machine Learning, eu criar um modelo de Machine Learning, então, quem trabalha bastante com isso sabe que eu tenho etapas de extração de recursos, das características, selecionar modelos, aí vem a toda a etapa de otimizar os hiperparâmetros, então, leva tempo, leva muito tempo do pesquisador, tempo do profissional, o MATLAB tem alguns recursos que automatiza essas tarefas, inclusive, está aqui na tela chamado recurso AutoML. Terceiro item aqui, geração de códigos para implementar em hardware e sistemas embarcados, que eu mencionei aqui antes para vocês também. reparem que leva, isso remete àquela frase que nós vimos no slide anterior, ou seja, o MATLAB cobrindo todo o fluxo de trabalho, então, uma vez que eu, por exemplo, aquisitei meu dado, fiz o processamento, vou gerar um código com aqueles dados, um algoritmo, e por fim eu quero embarcá-lo, então, esse ciclo completa com as bibliotecas do MATLAB do início ao fim, ele tem o suporte para todo o processo de desenvolvimento. O quarto tópico aqui, como eu já falei para vocês também, é o desenvolvimento de aplicativos com a possibilidade de compartilhar com outras pessoas, e o interessante é que quando eu falo aqui outras pessoas, não necessariamente elas precisam ser usuárias do MATLAB, ter o MATLAB em máquina, eu posso gerar por exemplo, de um aplicativo, um arquivo executável, e aquela pessoa que não tem o MATLAB em máquina consegue acessar e utilizar aquele aplicativo também. Certo? bibliotecas já disponíveis e prontas para uso, todo ano sai duas versões do MATLAB, onde que, vamos dizer assim, eles fazem, no caso, a Mephrox, que é a desenvolvedora do software, ela verifica todas as funções, se está tudo certinho, todas as bibliotecas, corrige, no caso, de algum bug, então tem todo esse suporte dessas bibliotecas já prontas, e atualizações também com novas funções, e aqui eu citei algumas, principalmente as mais voltadas aqui à área de estatística, modelagem de dados econômicos, processamento de imagem, visão computacional, de repente eu quero trabalhar com dados para fazer reconhecimento aqui de face ou de alguma imagem, processamento de sinais, de novo aqui a área de machine learning e estatística também, ou seja, eu quero reconhecer algum, fazer um reconhecimento de voz, otimização, matemática simbólica, sistemas de controle, biologia e etc. E por último, bibliotecas também prontas, disponíveis e validadas para acesso a sensores, dispositivos móveis e outros hardwares também. Então, alguns pontos aqui que essa ferramenta a estatística ela entrega para o usuário. Aqui tem alguns recursos dessa biblioteca também de estatística, a primeira aqui é toda a parte de estatística descritiva e visualização dos dados que nós veremos aqui hoje, distribuições de probabilidade também veremos aqui hoje, aí vem teste de hipótese, análise de variância, análise de cluster, regressão, classificação, redução de dimensionalidade e extração de recursos, aqui a gente vê bastante usuários fazendo essa análise aqui de IPCA, planejamento de experimentos, quem trabalha bastante com big data, analisar grandes quantidades de dados, acelere seus cálculos estatísticos, ou seja, dentro da ferramenta também eu tenho funções para acelerar a minha análise, os meus cálculos estatísticos. E aqui, que eu estou falando aqui bastante hoje para vocês, toda a parte aqui de geração de código de um modelo que eu desenvolvo no MATLAB. Então, são algumas das características dessa ferramenta. E aqui, alguns dos recursos que trabalham em conjunto com essa biblioteca de estatísticas, tudo isso, os participantes que estão aqui, mostrarei para vocês na prática. Então, o primeiro deles é o ambiente de programação do MATLAB, que esse aqui é um print que está aqui na tela, é o Live Editor, é um ambiente onde eu consigo inserir figuras, links, fotos, trabalhar com equações matemáticas tiradas, por exemplo, feitas no LaTeX. Então, veremos um pouquinho desse ambiente aqui de programação, um ambiente totalmente interativo. O segundo tópico aqui também veremos na prática, que são os aplicativos do MATLAB. Eu estou falando bastante deles aqui. Vamos ver na prática também como funcionam e o que são esses aplicativos. e o MATLAB online, é um outro recurso que trabalha junto com essa biblioteca de estatística. O MATLAB online é o MATLAB no browser de internet, no navegador de internet, que não precisa fazer download nem instalação. Quem tem a licença também tem acesso já ao MATLAB online. O MATLAB mobile, que é o MATLAB no celular, ele é utilizado principalmente para essa aplicação aqui, aquisição de dados de sensores, de imagens e vídeos, para poder processá-los depois no MATLAB versão desktop. Então, nós vemos muitos usuários, por exemplo, em campo, aquisitando um dado, utilizando o celular como se fosse o sensor, e depois, lá no laboratório, ele analisando aqueles dados que ele aquisitou em campo. E isso aqui é possível devido ao MATLAB Drive. O MATLAB Drive, vou passar aqui para o próximo slide, ele é o serviço de nuvem que vai sincronizar o MATLAB desktop, o mobile e o online. Então, o arquivo, quando eu dei o exemplo aqui do mobile, o arquivo que o pesquisador, por exemplo, uma imagem que ele aquisitou lá em campo, e depois ele vai fazer o processamento no laboratório, no MATLAB desktop, isso será possível porque eu consigo salvar os dados aqui no MATLAB Drive. Então, uma vez que eu salvo os dados, sincronizo esses três dispositivos, qualquer um deles eu vou ter acesso aos arquivos do MATLAB. Aqui um pouquinho dos treinamentos e tutoriais online, também disponível para quem tem a licença, tem a parte aqui de introdução à estatística, matemática simbólica, equações diferenciais, otimização, inclusive esta biblioteca trabalha muito em conjunto, a biblioteca de otimização com a biblioteca também de estatística, essa também, aliás, esse curso tem bastante tópicos que se relacionam com o de estatística, aqui nós vemos bastante essa parte de processamento de dados e visualização, análise de dados, machine learning, deep learning, image processing e signal processing, então são alguns cursos aqui que também o MATLAB disponibiliza aos usuários destas bibliotecas. e o suporte aqui MATLAB com a documentação onde tem lá exemplos de sintaxes, as funções, vídeos daquela ferramenta de como utilizar, um passo a passo inicial, eu vou abrir aqui para vocês a documentação para vocês terem uma ideia, eu acesso via internet, porém eu posso acessá-la também via MATLAB então aqui no caso é a documentação da ferramenta que estamos falando aqui hoje, a de estatística, então como vocês podem notar aqui eu tenho uma descrição inicial as aplicações da ferramenta e a parte de exemplos onde já tem alguns códigos prontos, aqui análise estatística descritiva e visualização, distribuição de probabilidade, vocês vão reparar que se eu abrir por exemplo vou pegar esse aqui referente aos diagramas aqui de caixa eu consigo abrir diretamente no MATLAB através deste botão este exemplo aqui, inclusive ele já dá aqui as linhas de códigos ele já dá aqui o plot então isso que vocês estão vendo aqui na minha tela eu consigo abrir diretamente do MATLAB através deste botão aqui, este exemplo. outros recursos dentro da documentação isso é só da estatística as outras ferramentas também elas seguem esse padrão então aqui toda a parte envolvendo funções deixa eu voltar aqui para estatísticas porque ele só pegou as funções de estatística descritiva aqui são todas as funções disponíveis na estatística e machine learning tem muita coisa muita função vou entrar aqui por exemplo para vocês verem como é a página de uma função ele dá a sintaxe ele dá a descrição ele mostra exemplo aplicáveis daquela função que eu também consigo abrir no MATLAB então eu tenho e faz aqui aqui embaixo o último item as referências a funções similares então aqui toda a parte aqui do MATLAB muito rica em documentação além disso parte de vídeos também aqui tem bastante webinars da Mathworks eu tenho tutoriais eu tenho alguns cursos referente à biblioteca de estatística então aqui a parte de documentação nós vimos comunidade de suporte eu destaco aqui o File Exchange o File Exchange é uma comunidade MATLAB onde usuários compartilham conhecimento compartilham códigos compartilham bibliotecas que eles mesmos desenvolveram então é uma comunidade também muito interessante deixa eu até mostrar aqui para vocês no site para quem tiver interesse eu vou deixar também o link MATLAB Central deixa eu mostrar aqui para vocês está aqui essa é a comunidade da Mathworks só voltada para MATLAB e em File Exchange é aqui que eu faço o compartilhamento do que eu desenvolvo no MATLAB com outros usuários posso filtrar aqui por produto por aplicação por disciplina também então eu tenho diversas aqui possibilidades de engajar com a utilização do MATLAB dentro desta comunidade requisitos de sistema na verdade aqui é mais as recomendações de sistema operacional os produtos disponíveis isso também está presente na documentação do MATLAB e por último aqui o suporte a hardware como eu já falei bastante aqui para vocês se eu trabalho gerando códigos para embarcar em sistemas implementá-los em sistemas eu tenho total suporte com o MATLAB inclusive deixa eu colocar de novo aqui para vocês verem eu tenho uma área aqui no site só destinada ao suporte com hardwares onde eu faço a busca por tipo de hardware por fabricante por modelo esse link também interessante eu deixar aqui com vocês também terceiro link aqui para vocês então esses aqui seriam os tópicos que eu queria passar aqui com vocês de forma rápida antes de nós começarmos aqui a ver os modelos do MATLAB então vamos começar aqui vou abrir aqui meu MATLAB para vocês essa daqui é a interface inicial então aqui deixa eu trazer para a tela aqui o ambiente Live Editor que é este ambiente aqui vocês reparam que no caso aqui ele é personalizado eu consigo depois uma vez que eu monto esse ambiente de programação eu posso gerar ao final daqui eu vou mostrar para vocês um arquivo PDF por exemplo e formatá-lo como se fosse um relatório para entregar a um professor ou a um pesquisador ou lá no meu trabalho fazer uma apresentação então ele é um ambiente onde que eu consigo personalizar o meu trabalho aqui realizado então vamos começar aqui com o primeiro o análise exploratória de dados com a estatística então vocês reparem que eu dividi aqui em seções aqui eu vou colocando os códigos aliás nesta região aqui tem os textos o índice e aqui abaixo do texto nessa região aqui um tom cinza um tom mais escuro é onde eu coloco as linhas de código a minha codificação então vou começar aqui com esse modelo deixa eu trazer aqui para vocês verem então vamos lá eu digo aqui que essa demo MATLAB mostra como explorar a distribuição de dados através de estatística descritiva coloquei o índice então o primeiro tópico aqui que nós iremos fazer lembram lá o workflow do MATLAB é tirar uns dados para a amostra então aqui eu vou gerar um dado aleatório qualquer através dessa função aqui deixa eu pegar aqui a linha para nós ganharmos tempo se não vai demorar um pouquinho aqui para a gente mostrar todos os exemplos então aqui eu gerei aqui o meu vetor vou rodar para vocês verem só essa seção eu gerei aqui um vetor que são os dados que eu quero para a amostra para fazer essas análises estatísticas depois a partir desses dados da amostra eu quero um histograma que indique aqui para mim uma distribuição normal então inclusive eu falo aqui forneço uma comparação visual dos dados da amostra e uma distribuição normal ajustada aos dados então eu farei isso aqui na linha que já pronta para código eu só estou inserindo aqui as linhas para a gente ganhar tempo vamos rodar essa seção aqui run section e olha o que vai acontecer ele gerou aqui um histograma com os dados daquela amostra e aplicou também a distribuição normal então ele diz assim como a distribuição normal dos dados está distorcida conclui-se que a distribuição normal não parece um bom ajuste para os dados da amostra conforme aqui o nosso histograma então eu vou para a terceira etapa depois dessa minha conclusão vou gerar o gráfico agora da probabilidade normal vou colocar aqui para vocês verem a linha de código e vou executar aqui também esta próxima sessão onde temos aqui agora o gráfico de probabilidade então este gráfico fornece como ele diz aqui uma outra maneira de comparar visualmente os dados daquela amostra inicial com uma distribuição normal ajustada àqueles dados então o gráfico de probabilidade também mostra o desvio dos dados da normalidade principalmente nessas regiões aqui então vocês reparam que no próprio ambiente do live editor estou trabalhando com linhas de código e também com texto estou inserindo texto explicando o que estou fazendo em cada uma dessas sessões do código legal então geramos aqui o histograma vimos aqui o gráfico da probabilidade agora vamos gerar aqui um diagrama de caixa um box plot para visualizar aqueles dados estatísticos como seria a visualização vimos aqui no histograma e se fosse um box um box plot vamos colocar aqui a linha referente ao box plot e ele aqui automaticamente assim que eu executo a sessão ele gerou aqui o gráfico e ele fala assim que a longa região inferior logo aqui embaixo e os sinais mostram a falta de simetria nos valores dos dados amostrais foi que também nós vimos lá quando nós plotamos o histograma legal então geramos aqui três gráficos a partir da daquela amostra de dados de valores são valores aleatórios vamos agora fazer as nossas análises aplicando aqui os conceitos de estatística então primeiro calcule a média e a mediana dos dados então vamos copiar aqui a linha de código e executar o modelo aqui ele fez aqui a análise já calculou para mim média a mediana a média aqui um pouco mais de 5.34 mediana 5.68 então ele diz o seguinte a conclusão dele os valores médios e medianas parecem próximos um do outro mas uma média menor do que a mediana geralmente indica que os dados ficaram são distorcidos está muito próximo aqui a média da mediana porém a média menor do que a mediana mais uma análise aqui de estatística calcule a simetria e a curtose dos dados então vamos colocar aqui a linha referente do MATLAB com as funções para calcular a simetria e a curtose dos dados executando aqui essa linha ele diz o seguinte um valor de assimetria negativo que foi o nosso caso aqui significa que os dados são distorcidos estão distorcidos os dados tem um pico maior do que uma distribuição normal porque o valor da curtose é maior do que 3 no caso aqui deu 3.58 aqui vamos arredondar 3.6 e aqui por último mais uma análise aqui nesse modelinho nosso o cálculo do Z-score então identifique possíveis valores discrepantes calculando Z-scores encontrando valores maiores que 3 e menores que menos 3 então primeiro vamos calcular aqui os valores como ele diz de Z-scores e depois encontrar os valores de 3 maior do que 3 e menor do que menos 3 vamos rodar a sessão para ver o que acontece olha aqui embaixo os valores do Z-score e aqui os valores que são maiores que 3 e menores do que menos 3 aquela região então com base no Z-score a trigésima e a trigésima quinta observação no caso aqui seria as casas aqui podem ser discrepantes que faz sentido que a minha terceira casa aqui ela é menor do que menos 3 e se eu for lá na trigésima quinta casa certamente ela vai ser um valor maior que 3 então aqui aos nossos participantes o que eu fiz aqui então gerei uma amostra plotei aqui em seguida os gráficos para estar analisando aquelas amostras aqueles valores aleatórios tive aqui tirei as minhas conclusões que os dados eram discrepantes e depois apliquei toda aqui a análise estatística calculando média mediana a parte de assimetria e cutose além do cálculo aqui do Z-score então um exemplo aqui bem bem simples só com algumas funções alguns gráficos também envolvendo aqui essa análise de dados no MATLAB segundo modelinho que eu queria mostrar aqui para vocês é as medidas de tendência central deixa eu pegar aqui para a gente ganhar tempo então mesma coisa montei aqui no Live Extra esse exemplo então aqui eu coloco a formatação do meu texto coloco os meus tópicos coloquei aqui também uma visão geral uma introdução por exemplo que é média que é mediana média geométrica e aqui embaixo em cada seção as linhas de códigos do meu exemplo então primeira coisa vamos gerar um dado de amostra um outro conjunto de dados vamos colocar aqui rodamos aqui a seção estão aqui os meus dados gerados e aí eu quero que sejam calculados a média média geométrica a média harmônica a parada e mediana então para isso eu tenho cada uma cada uma desses cálculos solicitados eu terei uma função respectiva são essas daqui então a primeira aqui de média geométrica média harmônica média mediana e a média parada vamos rodar aqui essa seção e aí eu consigo fazer aqui as análises então a média está longe de qualquer valor de dados devido a influência dos meus outliers no caso aqui a média é o terceiro valor que é 15.14 tá então o valor dos meus dados aqui eu tenho um 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 vetor aqui e só o último elemento aqui igual a 100 então está bem distante a média geométrica no caso que é o primeiro parâmetro e a média harmônica que é o segundo são influenciadas pelo outlier mas não de forma significativa se comparada aqui a média né então 1.9 1.1 já está próximo aqui dos demais valores certo e a mediana e a média parada ignoram o valor discrepante e descreve a posição do restante né dos meus dados é de forma mais precisa né então olha só iguais aqui mediana 1 e a média parada também 1 tá então está mais próximo aqui dos valores tá então aqui né as medidas aqui de tendência central né através do cálculo aqui das médias tá depois a tendência central temos aqui as medidas de dispersão tá procurei montar mais ou menos seguindo aqui as mesmas características né um índice o conteúdo uma parte teórica né explicando aqui desvio padrão desvio médio absoluto fazendo referência a função né desses parâmetros no MATLAB por exemplo desvio padrão aqui a função no MATLAB se chama STD né variância VAR e aí aqui eu parti para o desenvolvimento já dessa análise né então mesma coisa precisamos aqui de dados né para trabalhar então vamos pedir aqui para o MATLAB gerar aqui mais uma amostra de dados acabei apagando a linha de código então ele gerou aqui para mim o mesmo vetor né mesmo vetor linha do exercício anterior aquele de medida central e agora eu quero que ele calcule né amplitude interquartil a total o desvio médio absoluto e o desvio padrão então vamos aqui pedir para o MATLAB conforme suas respectivas funções todos esses cálculos estatísticos vamos vamos executar aqui reparem que no MATLAB ele não difere de outras aí muito né de outras linguagens de programação o que eu estou colocando aqui né simplesmente a função e a variável né no caso que está atrás né do símbolo igual aqui a variável que eu quero que sejam salvos os valores referentes àquela função né então por exemplo esse vetor com esses dados está salvo em x esses cálculos aqui de desvio médio desvio padrão estão salvos aqui na variável stats né então não difere muito e aí aqui né logo antes dos parênteses eu coloco as funções então basicamente a sintaxe do MATLAB é desta forma vamos fazer análise aqui ver se corresponde então ele diz assim né que a análise interquartil é a diferença entre o 75º e 25º percentil dos dados da amostra e é robusto a valores discrepantes então é o primeiro dado aqui que ele mostrou pra gente tá a amplitude interquartil igual a zero e aí ele diz assim né que a amplitude total que no caso aqui é a função range que é essa daqui que deu 99 é a diferença entre os valores máximo e mínimo dos dados né faz sentido né 100 menos 1 e é fortemente influenciado no caso aqui o 100 e por último aqui a análise tanto o desvio média absoluto 24.2 quanto o desvio padrão 37.4 são sensíveis a valores discrepantes no entanto o desvio média absoluta é menos sensível que o desvio padrão né faz sentido porque ele deu aqui um valor menor né 24.2 contra 37.4 tá então isso aqui seria o segundo exemplo aqui né referente aliás né o primeiro foi medida central que é esse daqui que nós vimos central o de dispersão e o terceiro o pessoal consegue me ouvir mande aqui pra mim tá o chat eu dei uma iniciada aqui na plataforma Leandro agora a gente consegue pelo menos eu consigo te escutar perfeitamente vocês conseguem ouvir o Leandro pessoal todos conseguem ouvir o Leandro vocês podem confirmar por gentileza aqui no nosso bate-papo por favor legal legal o Gilmar aqui falou que tá ouvindo legal José também eu reiniciei aqui a plataforma tá bom peço aqui desculpas aqui pelo inconveniente aqui eu não sei até que ponto tá vocês conseguiram ver se vocês quiserem até me apontar aqui né colocar aqui no chat vocês conseguiram ver essa parte aqui de quando a gente começar a falar de distribuição de probabilidade mande aqui pra mim tá pessoal pra eu passar certinho aqui pra vocês e não pular nada tá bom deixa eu ver aqui essa parte essa parte que vocês chegaram eu vou começar de novo aqui da distribuição de probabilidade pode ser mande aqui pra mim tá no chat até o Pedro aqui também o Pedro que tava escutando Pedro onde que foi que você conseguiu ouvir aí legal o José que respondeu meu áudio tava desligado não lembro exatamente a parte que você tá eu vou continuar tá pessoal daqui da distribuição né de probabilidade né que seria o nosso quarto exemplo aqui tá e depois veremos o aplicativo no MATLAB tá bom se faltou alguma parte tá vocês me avisem aqui no bate-papo tá certo então vamos começar aqui então aqui né como eu estava falando tá vimos aqui a parte de análise estatística né mais descritiva agora uma outra aplicação da ferramenta estatística que é distribuição de probabilidade tá então aqui eu coloquei a parte teórica né falando da distribuição contínua normal né os parâmetros quais são a estimativa dos parâmetros toda a parte teórica né a função de densidade de probabilidade de distribuição cumulativa até eu chegar aqui no meu na minha próxima etapa né que é a demo em si tá nessa demo eu utilizaria alguns objetos né de distribuição de probabilidade do MATLAB para fazer análise de distribuição tá primeira coisa é eu carregar os dados né esses dados eles são de notas de exames tá de 120 alunos como vocês estão vendo aqui vou utilizar né eu vou aplicar uma distribuição de probabilidade nessa nesses dados através através da função aqui fit dist tá depois em seguida o que que eu vou fazer vou calcular né a média das notas dos exames né usando a função min que nós vimos aqui no exercício anterior tá depois plotaremos né o histograma daquelas notas né dos dados referentes às notas do exame e vamos sobrepor o gráfico da função de densidade de probabilidade através dessas duas funções aqui plot né e pdf o quinto item vamos definir o limite de 10% né das melhores notas dos alunos né através da função do matlab chamada icdf e por último vamos salvar esse objeto que eu vou montar de distribuição utilizando a função do matlab save ok então vamos começar aqui com o primeiro deixa eu abrir aqui né até pra gente ganhar tempo a primeira coisa que importar os dados do matlab né para da amostra né então aqui as notas dos alunos vamos rodar aqui esta seção então ele já trouxe deixa eu mostrar aqui pra vocês ó é esse arquivo aqui né chamado de grades né eu trouxe ele já pra workspace do matlab então já importei ele diz assim que os dados da amostra contém notas né diz exames é uma matriz de 120 linhas por 5 colunas vamos abrir pra ver se é isso mesmo olha só 120 linhas por 5 colunas tá é daí ele fala assim né os exames são pontuados em uma escala de 0 a 100 então o arquivo já tá aqui né já carregando já carregamos aqui o arquivo para o matlab depois vamos agora aplicar a distribuição normal a esses dados tá pra isso eu vou criar um vetor contendo apenas a primeira coluna das notas tá não vou pegar as 5 notas eu vou pegar apenas a primeira então será algo em torno essa será que é a sintaxe né x é igual a grades entre parênteses 2.1 então estou pegando aqui apenas a primeira coluna dos dados certo o grades aqui é o arquivo que eu quero trabalhar né estou salvando aqui esse arquivo na variável x e pegando a primeira coluna apenas agora sim vamos aplicar aqui a distribuição normal a esses dados né através da função ftdist então já seria aqui a minha segunda linha de programação né salvando aqui os dados na variável pd tá ft aliás fitdist né para gerar aqui a distribuição vamos executar aqui também para vocês verem o que acontece olha só tá aqui né quando eu falo de gerar o objeto de distribuição é isso aqui que o matinave me retorna tá então a função fitdist retorna esse objeto de distribuição de probabilidade é armazenada logicamente na variável pd do tipo normal distribution né que tá aqui até o tipo dela também tá esse objeto contém valores estimados dos parâmetros mu e sigma olha os dois aqui os dois parâmetros né da minha distribuição mu e sigma para a distribuição normal ajustada e ele diz também que os intervalos próximos às estimativas que são estes intervalos aqui são iguais a 95% né de precisão de confiança para os parâmetros de distribuição tá então o que que eu fiz carreguei meus dados notas dos alunos só vou trabalhar com a primeira coluna daquelas notas né dos dados daquela planilha e apliquei aqui a distribuição normal tá agora conseguimos fazer algumas análises aqui certo a primeira delas que ele pede no exercício é calcular a média tá então vamos calcular aqui a média das notas dos exames olha só então vai ser a função min salvando aqui na variável m né o pd que ele está pegando é daqui desta linha é a distribuição que eu fiz né a distribuição normal então vamos calcular aqui a média vou dar a seção e aí ele diz assim né que a média das notas é igual ao parâmetro mi estimado pela função fit dist né de 75.0083 reparem que o Matlab ele trabalha com quatro casas né de precisão tá mas é ajustável tá se eu quiser colocar duas uma ou até mais que quatro eu também consigo fazer estas alterações então o mi igual a média os valores então calculei a média agora vamos gerar aqui um histograma né e o gráfico da função de densidade de probabilidade para fazermos o comparativo tá então aqui já serão algumas linhas a mais né até agora nós vimos basicamente os exercícios só com uma linha aqui entrarão mais linhas tá o que que eu estou fazendo aqui então o intervalo aqui que eu quero no gráfico né o eixo x o y a função aqui histogram né para ele para o Matlab geral meu histograma com aqueles dados coloquei aqui também né linhas e legendas para facilitar também a leitura tá então vamos executar aqui esta região do código essa área do código olha só plotou o histograma das notas né e a função de densidade de probabilidade que é aqui o contorno que vocês estão vendo aqui tá tá aqui o gráfico é um detalhe no Matlab é que eu consigo destacar o gráfico do ambiente de programação numa janela a parte de figura olha só tá e aí eu consigo trabalhar né é esse gráfico com algumas funções que eu tenho aqui tá principalmente se eu quiser editar algum eixo editar cores é fazer um print é de repente tirar né uma um print dessa foto e colocar num arquivo num Word num Excel aliás num PowerPoint então eu consigo né fora a parte lógico acho que é o mais importante né fazer ajuste e trabalhar com estatística tá então eu consigo aqui destacar né além das opções lógico aqui de zoom no gráfico né de eu alterar aqui a posição então são todas opções disponíveis quando eu trabalho dentro do Matlab com gráficos então geramos o histograma das notas com a com a função de densidade de probabilidade e aí ele pedia também no exercício achar aquele limite das 10 é os 10% de notas superiores né então deixa eu colocar aqui pra vocês verem a linha do código correspondente né onde que ele diz assim determino o limite para as 10 os 10% notas superiores dos exames usando a função de distribuição cumulativa inversa né ICDF que ela tá aqui e ele diz também que o limite é equivalente ao valor no qual a função de distribuição cumulativa é igual a 0.9 em outras palavras 90% das notas dos exames são menores ou iguais ao valor limite então vamos executar pra ver isso aqui essa análise se realmente confere o que ele disse aqui pra gente olha só então esse é o limite né com base na distribuição ajustada 10% dos alunos receberam uma nota de exame superior a 86,18 lembrando que aqui né nós vimos que as notas aqui nas provas eram de 0 a 100 tá então 86,18 é o limite aqui dos 10% e aí ele diz também né é equivalentemente 90% dos alunos receberam nota de exame menor ou igual a 86,18 que é o limite que eu estabeleci né os 10% aqui foram que tiraram notas superiores a este valor e os demais os 90% dos alunos notas igual a esta 86,18 ou menor tá então reparem que é todo um processo né de desenvolvimento carrega os dados gera os dados depois apliquei né a distribuição gerei aqui também o meu histograma agora estou fazendo análise mais específica né como esta de pegar aqui as 10% né de notas superiores separar né esse grupo de alunos e por último é esse esse objeto aqui tá de distribuição né se eu quiser por exemplo calcular média mediana qualquer é análise estatística descritiva eu consigo fazer porque já está o objeto aqui no MATLAB tá já está aqui os valores né dos parâmetros já foi aplicado né em cima dos dados no último exercício é o interessante é que se eu quiser replicar esses dados em outro modelo ou né não perdê-lo aqui deixar eles salvos tá eu posso salvá-los vou mostrar aqui pra vocês ó vocês vão reparar aqui que a workspace do MATLAB é aliás o current folder está vazio né não aparece esse arquivo eu vou chamar aqui de my object tá ele vai salvar é essa distribuição que eu fiz aqui em cima quando eu rodar a sessão automaticamente ele irá salvar deixa eu abrir aqui a workspace do MATLAB pra vocês verem ele salva aqui os arquivos né os arquivos não aliás os valores tá do my object tudo aqueles valores referente a distribuição aplicada aqui no exercício tá bom então aqui vimos mais um exercício deixa eu colocá-lo de novo aqui na tela pra vocês verem referente né a distribuição de probabilidade acho que eu acabei fechando aqui ah tá aqui achei mais um exercício tá certo gente então é vamos ver o mesmo exemplo porém agora como um aplicativo não trabalhando mais com linhas de códigos mas trabalhando como se fosse uma interface gráfica tá primeiro de tudo vamos acessar de novo aqui o MATLAB vamos fechar aqui essa janela limpar aqui alguns dados duas coisas que eu queria falar pra vocês a primeira delas é que o ambiente de programação do MATLAB na verdade eu tenho dois tá ou eu posso utilizar o script tradicional que é este daqui tá este daqui é eu não consigo colocar links fotos figuras a parte de formatar as minhas equações lá de LaTeX tá eu não consigo é também eu não consigo lá por exemplo no live editor né no outro ambiente nós geramos gráficos se fosse feito aqueles plots nesse ambiente tá simplesmente chamado editor os gráficos não iriam aparecer já de imediato aqui na tela né como nós vemos aqui né desaparece aqui já na própria tela de programação não ele abriria uma nova tela para mostrar o plot do gráfico tá então temos o editor que é o ambiente mais simples de programação do MATLAB não é interativo e o live editor que é esse que nós vimos ok então é às vezes o pessoal pergunta qual a diferença de um para o outro é que por ser mais novo né o live editor é o ambiente mais interativo ok consigo inserir figuras consigo inserir também links de internet consigo inserir eu não mostrei aqui para vocês a parte né de menus aqui de controle como por exemplo botões caixas de diálogo menu suspenso né aquela lista suspensa de opções eu consigo também inserir bom legal o segundo item que eu queria falar com vocês assunto é a parte de aplicativos onde ficam os aplicativos no MATLAB é esta guia aqui ó tá vou clicar aqui em aplicativos e olha só o que aparece aqui para mim tá reparem que eles são divididos por aplicação então para machine learning eu tenho esses aplicativos área de estatística eu tenho esse control system eu tenho esses daqui então cada aplicação terá seu aplicativo tá qual iremos utilizar hoje aqui no MATLAB vai ser esse aqui ó o distribution feature ok então primeiro de tudo limpei aqui os meus dados vamos carregar aqui como sempre seguindo o fluxograma os meus dados que eu quero analisar então aqui eu irei carregar uma tabela referente a dados de alguns veículos como aceleração potência aqui é o consumo na verdade aqui ele está milhas por galão utilizado aqui nos Estados Unidos porém indica o consumo modelo e por aí vai tem outros parâmetros aqui nessa tabela legal agora o segundo passo uma vez carregados os dados aqui por workspace tá vamos acessar o aplicativo e esse aplicativo vamos trabalhar com distribuição normal em cima desses dados que eu trouxe pra cá tá então olha como que é a interface de um aplicativo do MATLAB reparem que é totalmente visual totalmente interativo tem caixas aqui de edição de menu suspenso botões eu tenho aqui um ambiente central aqui para eu visualizar os resultados não tem nada de linha de código aqui tá bom legal então carreguei os dados importei logicamente importei os dados também para o MATLAB acessei o aplicativo qual a próxima etapa agora então o campo data deixa eu colocar aqui para vocês verem o botão data aliás não o campo mas o botão eu vou importar aqueles dados que está no workspace do MATLAB agora para dentro desse aplicativo ele já está no MATLAB porém não está no aplicativo é o que eu quero fazer agora então cliquei no botão data abriu a caixa de diálogo que é essa daqui que vocês estão vendo e este campo ele vai exibir todos aqueles parâmetros que eu trouxe para o MATLAB olha só potência do veículo aceleração peso os mesmos parâmetros tá o que interessa para a gente é a parte que indica que mostra para a gente o consumo dos automóveis que está aqui em milhas por galão ok então clicarei aqui nesses dados apareceu aqui uma prévia vamos dizer assim do histograma e aqui no campo dataset name eu vou digitar um nome para esses dados que eu quero analisar referente ao consumo vou deixar aqui o padrão mesmo que ele indicou para mim o mpg data e vou gerar um novo conjunto de dados só referente ao mpg data olha só então olha o que aconteceu o histograma já foi aqui para a área externa desse menu data já está aqui no aplicativo e aqui também selecionei aqui o plot se fossem mais dados que eu queria analisar como vocês viram que eu posso escolher mais dados aqui o que interessa para a gente é só por enquanto os de consumo então aqui apareceriam também qualquer dado que eu adicionasse deste menu eles iam aparecer aqui também nesta janela de baixo é legal então já selecionei os meus dados ele já montou aqui o histograma agora vamos criar aqui trabalhar com as aplicar as nossas distribuição aqui analisar a parte de distribuição então primeira coisa vou clicar aqui em new fit novo ajuste aqui de distribuição no campo fit name que é esse campo vamos inserir aqui um nome desse ajuste eu vou colocar assim my fit meu ajuste aqui que eu vou aplicar a distribuição que eu irei aplicar nesses dados ok depois no menu suspenso aqui de data aliás já está até selecionado os arquivos que eu quero trabalhar fazer aqui aplicar a distribuição que é o mpg data que eu defini lá no menu anterior então já está aqui selecionado está certinho e depois vamos confirmar aqui como normal a distribuição que eu quero trabalhar está aqui distribuição normal neste campo suspenso reparem que eu tenho diversos tipos de distribuição o que interessa aqui para a gente por hora é a normal ok aplicar esses dados e olha só o que aconteceu aqui fora ele já aplicou a minha distribuição o gráfico reparem que até agora eu não utilizei nenhuma linha de código igual que eu fiz no exemplo anterior aqui só estou manipulando aqui botões menus nada de linha de código e voltando nessa janela aqui também apareceu aqui para mim alguns parâmetros informações média variância o desvio padrão aqui os parâmetros mu e sigma o tipo de distribuição é legal que ele já apontou para mim todas essas informações já de pronto aqui na tela do MATLAB aliás no painel chamado results esse painel aqui ok então aqui conclusão a janela mostrou aqui um gráfico da distribuição normal com aqueles parâmetros que eu escolhi porém não essa distribuição não fornece aqui um bom ajuste aos meus dados não está aqui de acordo com os meus dados então vamos alterar aqui o gráfico para ver se a gente consegue avaliar melhor esses dados então aqui no menu display type olha só tal de densidade eu ia escolher aqui o de probabilidade plot olha só os pontos aqui os nossos vamos dizer assim outliers já até aparece aqui para mim então no display type eu altero aqui os plots aliás ele fala assim confirme-se o menu suspenso distribution que é esse daqui está definido como normal ok está certinho e a janela principal vai exibir esta figura o gráfico de probabilidade normal mostrando dados que se desviam aqui da normal especialmente principalmente na região aqui inferior então está aqui só alterei aqui o tipo de plot né o de probabilidade alterando o tipo aqui de display ok e aí ele vem para a próxima etapa aqui da nossa análise né onde que nós gerenciamos esses ajustes aqui estas distribuições que estamos aplicando nos nossos dados né nos dados aqui do veículo consumo dos veículos então ele diz o seguinte os dados mpg indicam que possuem né dois picos como nós vimos aqui nos gráficos e aqui ele vai aplicar agora o próximo item a densidade de kernel né não paramétrica para obter um ajuste melhor destes dados então como a gente faz agora para alterar né primeira coisa manage fits que está aqui caixa de diálogo aqui de fit manager vamos clicar em new fit vai abrir uma nova caixa um campo aqui fit name vamos alterar aqui o nome né vou colocar agora kernel fit um novo aqui ajuste aqui no menu data né está os arquivos que eu quero aplicar nessa nova densidade distribuição mpg data também está certinho no menu suspenso do campo distribuição que está aqui vamos selecionar o tipo correspondente que era não paramétrica tá habilitou aqui algumas funções embaixo né lagura de banda domínio então vamos selecionar aqui como normal e deixar que o MATLAB determine de forma automática para nós né a largura de banda através da opção alto tá o domínio eu vou deixar como unbounded mesmo manter aqui as opções padrão do MATLAB e aplicar aos dados então se nós fecharmos aqui né e alterarmos aqui o tipo de gráfico deixa eu alterar aqui para vocês verem voltar aqui para densidade novamente olha só então ele está agora estão mostrando aqui para a gente né os dados originais lá de consumo né que é o histograma ele colocou até legenda aqui já para a gente num tom aqui roxo meio lilás né com a distribuição normal que era a primeira distribuição que eu coloquei em vermelho lembram e a distribuição não paramétrica sobrepostas que é a cor aqui azulzinha tá num tom azul aqui então está tudo sobreposto no gráfico conseguimos comparar visualmente esses dois ajustes também isso que é legal aqui no MATLAB tá todos os plots né num ambiente só inclusive se eu quiser tirar alguma dessas linhas né incluir uma linha ou excluir no próprio campo aqui de manage fits olha o que eu tenho aqui ó nessa tabela por exemplo eu vou deixar só o ajuste referente a segunda distribuição que apliquei tá olha só eu vou tirar aqui a normal então ele ficou só com a a distribuição não paramétrica tá então eu consigo também fazer né análise do jeito que eu quero bom então repare que foi o mesmo exercício do que o anterior né só mudou logicamente aqui eu trouxe dados de veículos né de consumo mas foi a mesma distribuição logicamente depois aplicamos aqui a a não paramétrica porém não precisei usar nada de código né simplesmente manipulando aqui menus botões aqui a opção de menu suspenso só isso tá e o MATLAB deu aqui o mesmo valor também bom então pessoal é parte de aplicativos se eu quiser né já estamos quase chegando aqui no final do webinar se eu quiser depois compartilhar um desses aplicativos né desenvolvidos eu posso utilizar uma dessas opções né que ele vai vamos dizer assim empacotar o meu aplicativo e que eu distribuo com outros usuários tá eu já é um executável através aqui do Package App e por último né que eu falei que ia mostrar pra vocês é às vezes os usuários sempre perguntam né quando eu falei pra vocês que eu podia gerar exportar por exemplo PDF do ambiente de programação voltando aqui né ao assunto do Live Editor né o ambiente Live Editor então olha só como fica tá tudo que nós fizemos no exercício anterior ao aplicativo eu exportei como PDF e ele é legal que ele já dá o meu índice né dá tudo formatado a parte teórica os links as equações aqui matemáticas e o exercício inclusive com os códigos já eu tenho inclusive a opção né de ocultar os códigos tá o gráfico tá aqui é o exercício anterior né que é referente às notas dos alunos então é assim que eu gero um relatório mais simples e lógico eu tenho bibliotecas pra fazer relatórios mais complexos com o MATLAB tá pra encerrar né agradeço aqui a participação de vocês tá é case de sucesso eu peguei esse referente vou colocar aqui o link pra vocês depois quem quiser tá verificando ter mais informações é o MATLAB usado para prever crises financeiras em mercados emergentes né em tigres chamados tigres asiáticos ele foi desenvolvido esse modelo na Universidade de Orgital né pelo professor Paul McNeilis ele desenvolveu né inclusive aplicando a ferramenta de estatística modelos aqui econométricos né pra prever crises depois uma vez que ele aplicou esse modelo né ele desenvolveu um aplicativo semelhante né lógico com outra aplicação né outra função mas um aplicativo também é do MATLAB né pra estar prevendo aí evitando crises financeiras né é o algoritmo rodando por trás daquele aplicativo tá e o resultado aqui né que ele teve logicamente modelos com maior capacidade preditiva mais precisos justamente por causa da biblioteca né da ferramenta de estatística do MATLAB é como eu disse o aplicativo né vamos dizer assim para evitar desastres financeiros né que já prevê né conforme o usuário coloca os parâmetros referentes à economia né naquele modelo ele já faz aí essa predição e uma vez que ele desenvolveu esse aplicativo ele teve em mãos né a universidade lá o laboratório de pesquisa novas ferramentas disponíveis novas ferramentas aliás de pesquisa disponível para futuros pesquisadores e usuários é aquilo que eu falei uma vez que eu desenvolvi o aplicativo posso compartilhar posso inclusive como mostrei para vocês jogar né fazer o upload na própria comunidade de Metherx então eu compartilho né o meu conhecimento tá finalizando aqui o nosso evento de hoje né agradeço aqui a participação né de todos vocês peço aqui desculpas né o áudio aqui deu uma caída aqui não estava sem áudio aqui estão os nossos canais aqui da OpenCAD né a gente vai ter bastante programação como eu disse para outras áreas lógico vai ter também para as engenharias mas outras áreas fora das engenharias né se bem que também eu fui aluno de engenharia eu vi também a parte de estatística né teve um semestre aí um ano de estatística fizemos já o de química temos aqui previsão de fazer também para a área mais voltada para ciências então fique atento a nossa programação para vocês tá e aqui o QR Code né quem quiser escanear aqui para estar avaliando aqui a apresentação inclusive é importante né para nós ouvirmos vocês referente a quais temas né vocês querem que estejam aqui presentes na nossa programação de webinar né nada melhor do que colocar essas pautas né do que vocês né que trabalham aí mexem estão envolvidos com aplicações de vocês no dia a dia tá bom então muito obrigado a todos tá aqui um espaço aqui para pergunta fiquem à vontade né vou deixar aqui o QR Code na tela tá o meu e-mail aqui na tela também tá quem quiser aqui informações pós evento fiquem à vontade também de mandar um e-mail para mim tá bom aliás faltou eu compartilhar né o link aqui do story para vocês deixa eu colocar aqui o último link de hoje teve bastante links aqui para vocês esse daqui tá indo também via bate-papo né o link aqui do programa para prever desastres financeiros desenvolvido pela Universidade de Jordetown José o Bruno né agradecendo aqui né o Ademir o Gilmar né eu que agradeço né a participação de todos vocês tá né está aqui com a gente até agora e fica aqui aberto né o canal tem o meu e-mail tem os canais OpenCAD tá participem né assim que possível também da nossa pesquisa né para a gente pautar aqui os nossos temas também Paulo Sérgio agradecendo né bastante o pessoal bem engajado aqui com a gente lembrando que será também estará disponível tá o Webinar na íntegra né para vocês reverem se vocês quiserem compartilhar com algum contato de vocês vai estar gravação também no nosso canal no YouTube o canal da OpenCAD tá bom 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 o Roniel aqui agradecendo André a Júlia mas vou deixar mais um minutinho tá para quem quiser ainda perguntar fiquem fiquem à vontade ou depois manda aqui um e-mail direto né para mim que eu respondo também tá bom o Pedro aqui só recapitulando né voltando um pouquinho aqui no início do Webinar ele deixou disponível alguns links de instituições que tem o programa CWL né licença CWL do MATLAB é aquela licença que o usuário baixa pode ser no desktop pessoal pode ser no desktop lá no laboratório na instituição de ensino então tem algumas universidades que adquiriram essa modalidade tá então para vocês não tem custo nenhum tá é só acessar o portal que o Pedro deixou aqui de instituições né se eu não me engano deixa eu ver eu acho que eu não vou conseguir rever porque como eu tive que fechar a plataforma eu não vejo mais esses links tá mas daqueles participantes né que são dessas instituições que o Pedro deixou o link é só acessar o portal e baixar né aliás é antes aqui que termine tá e eu só mostrar aqui pra vocês né o que que é esse portal que a gente tanto fala vou pegar aqui da universidade onde me formei tá por exemplo da PUC é esse portal aqui cada universidade que já aderiu ao programa CWL ao licenciamento CWL do MATLAB tem acesso a esse portal foi esse o link que o Pedro deixou então nesse botãozinho aqui tá vocês conseguem baixar gratuitamente aí o MATLAB em quantas máquinas quiserem com quantas ferramentas né bibliotecas quiserem tá bom então pessoal passou aqui né até sete minutinhos além do previsto aqui agradeço mais uma vez a participação de vocês fiquem por dentro tá da nossa agenda de eventos que tá no site do OpenCAD e vejo vocês aí em breve nos próximos eventos tá bom muito obrigado e um bom fim de tarde pra todos e um bom fim de tarde